Estádio Arena da Floresta no domingo, Lácido De Castro e Adesg. Aos 12 minutos de jogo, Adesg chega com Anderson, que recebe livre na área, mas demora a definir. Quando chuta, a zaga amortece e o goleiro faz a defesa parcial. Aos 29 minutos, cobrança de escanteio rápido, Eliseu, Anderson, que devolve para Eliseu, que faz o cruzamento e quem entra de cabeça é Bigal, fazendo 1x0 Adesg. Olha a comemoração agora dos jogadores da Adesg. Vamos conferir a jogada, cobrança rápida de escanteio, Eliseu faz o cruzamento e Bigal desvia, a bola vai no ângulo. Final de primeiro tempo, 1x0 Adesg, 0, Lácido De Castro. Vem o segundo tempo e logo aos 30 segundos, Anderson tenta o toque por cobertura, a bola vai no travessão. Na sobra, a zaga afasta o perigo. Zico recebe livre na frente da área e demora para definir. Platini fica na frente do gol, bate por cobertura e a bola vai no travessão. Na sequência da jogada, Eliseu recupera e passa para Platini e livre na área. Chuta para a bonita defesa do goleirão máximo. Jogada disputada no meio campo, o time da Adesg sai rápido no contra-ataque. Amaral lança Romário na direita, que imprime velocidade. Levanta a cabeça tocando para Platini e livre de marcação. Só escora para fazer. Adesg 2. Clácido De Castro, 0. É mais comemoração do time da Adesg. E o Tuguniano recebe na área, toca no canto e o goleiro Tiago faz grande defesa. Anderson recebe o passe de Platini e perde o tempo da bola, perdendo também uma boa chance de ampliar. Zagalo chuta da entrada da área e o goleiro máximo desvia para escanteio. Final de jogo, Adesg 2. Clácido De Castro, 0. Fiquei um mês machucado aí, senti o ritmo aí do jogo, mas graças a Deus nós saímos com o resultado bom para nós. Nós estamos na briga agora de novo, graças a Deus. Agora tem uma partida mais do que importante lá em Vitácia e Holândia, que é um confronto direto. É, com certeza, nós vamos para lá em busca de uma vitória, respeitar os caras, mas nós estamos na briga de novo, graças a Deus. A gente está nessa rotina agora, a gente vem um jogo, perde outro, aí ganha um, empata. A gente sabe que isso é muito ruim para o nosso time, a gente tem que acertar os erros e vamos procurar ganhar a próxima partida para a gente buscar o G4 de novo. É que aí com essa derrota sai do G4. Saímos do G4, o alto ar que entrou na nossa vaga. Infelizmente não deu, tivemos oportunidade de matar e não matamos. A gente não pode abaixar a cabeça não porque não acabou o campeonato ainda. Tem muito jogo pela frente e a gente vai lutar pelo G4 ainda.